O número de ultrassom durante a gravidez vai variar conforme o paciente, conforme a paciente, conforme as dúvidas que o médico tiver, ele vai solicitar. Antigamente tinha um número menor de exames que fazia um exame, depois começou a fazer dois, três. Hoje a média é fazer o exame de primeiro, entre 6 a 9 para ver idade gestacional, para ver se tem gêmeos e para ver localização. Depois faz o morfológico de primeiro trimestre para ver a nuca e o osso nasal e os membros. Depois faz o morfológico de terceiro trimestre e depois por último na reta final para ver mais ou menos o peso, a apresentação do nenê, quantidade de líquido, grau de envelhecimento da placenta. Então basicamente em torno de quatro são obrigatórios hoje. Mas naturalmente durante a gestação, conforme a intercorrência que eventualmente a mãe tenha, o médico vai solicitar mais exames dependendo, como eu disse, do quadro clínico que a paciente esteja apresentando. Música Música